Música Andei fazer uma canoa Pondo preto e barra clara Dois remos de quarantã Fala galerinha do nosso canal E aí galera, chegou a fita aí Essa fita que eu vou mostrar pra vocês aqui Chegou lá do isho Olha aí galera Vai envelopar a arma aí Chegou lá do isho Já envelopei aqui pra trás A luneta também Deixei isso ali só pra ver os A numeraçãozinha do dot O cano também já envelopei Agora isso aqui galera Isso aqui eu não vou tirar O cano da arma não Pra envelopar não Vou deixar assim mesmo Porque na hora que você vai tirar normalmente Não tocar em alguma coisa Sempre fica mostrando mais o cano pra fora Então Tá aí ó Vai ficou Deixa eu colocar melhor aí Aí Show, show, show Aí galera Isso aí é a máquina Isso aí é a máquina aí Rádio Strike Edge Se eu consigo colocar pra vocês aqui Aí ó Show demais Olha a ponta aí Camuflei aí galera O top O show Tchau 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 Tchau